Atenção Brasil! Atenção Brasil! Chico Ueno, não deixe mais nem falar Atenção Brasil, vou voltar de novo. Atenção Brasil! São oito horas em ponto na capital baiana. Estamos aqui agora para 155 mil emissoras ao vivo. Pode chamar o povo. Contocando Internacional. O cinema era o rica... O cinema não, minha irmã. Pelo amor de Deus. Bote a minha música para começar a minha live aqui. Pelo amor de Cristo. Bote aí, por favor. Pelo amor de Deus, não atrapalhe, não. O cidadão já está com chikungunha. É por isso que eu digo Eduardo, meu filho, pelo amor de Deus, porque faz falta. Agora a pessoa não sabe. É assim, ó. Se acalme. Se acalme. Todo partido Cachaceiro Comunista É o partido Cachaceiro Comunista Nosso bagulho é fazer a revolução Pois se marquelo E com o copo na mão Vermelha é a nossa bandeira E o nosso coração É o partido Cachaceiro Comunista Todo partido Cachaceiro Comunista Cachaceiro Comunista Calmaço Gênio Escreveu o capital Lenin na Rússia E na China tem o mal E o Chegê vai em Cuba Toca Internacional Toca Internacional É igual o cabelo É igual o cabelo É permanente Gastei não sei quantos milhões De meus tóxicos Deixa eu pegar logo uma cerveja Para abrir os trabalhos Para mostrar que eu sou realmente Do partido Cachaceiro Comunista Que porra é isso O que é o que é o que foi Não entendi nada Aqui é a situação Do trabalhador Da classe operária A classe operária Não vai mais na Raim Que agora é na Petra Bia Vou gritar Eduardo Para aparecer aqui Grita aí pelo amor de Deus Porque Eu pedi ajuda aqui Liana Para botar uma música aqui Para abrir os trabalhos E por que que eu fiz questão De botar essa música Para não ser acusado Só um minuto Pessoal Só um minuto Que eu vou Vou divulgar o link Ok Agora eu aprendi isso Vocês Enquanto eu vou divulgar o link Vocês vão dando O like Olha que onda Aí eu vou aqui É Eu vou pegar aqui Vou botar essa caceta aqui No No Twitter No Facebook Para o pessoal aparecer E aí pronto É Rebanho de sacana Pronto Vou botar aqui Vou botar no Facebook Já volto Um minuto só Não vai morrer ninguém não E eu vou Enquanto isso Eu vou explicando Por que Eu coloquei Essa canção Do Partido Cachaceiro Comunista Porque é o seguinte Tá essa putaria agora Com o Stalin Para lá Stalin Para cá Então é preciso Informar A filiação Porque senão daqui a pouco Pabllo vai estar escrevendo Artigos Não sei o que E tal E eu não quero isso para mim Então Eu até claro Eu sou dessa filiação Da 51ª Internacional Cachacística Pronto Tá no ar Satanás Pronto Tudo no ar No ar No Facebook Se quiser botar Mandar para o Zap Mandar pelo YouTube Mandar pela porra toda Pode mandar Já temos aqui Público para caralho Chegando na chibança Vamos ver aqui Rapidão Minha gente Eu já ainda me recolhei Resolvo fazer live Sinceramente Não aguento mais Essa apresentada É isso Para a ciência Viu Aqui é assim Mariana Cheguei Cê Sai Fran É Jani Opa Vinícius Essa live tem um oferecimento De Neutrotes Que é essa mesma Bia Se acalme Homem Tô calma Chibança Nos horários devidos Ou qualquer hora Qualquer hora é hora Vinícius Pode chamar no povo Bia Teixeira Daniel Duarte Mônica Cheguei Mônica Mônica Eu venho Comunicado Tem dois anos já Que nós estamos na amizade Olha que maravilha Trabalhador só se foda Meu irmão É assim Não tem outra saída Maurício Ribeiro Chegando na chibança San Yatsuda San chegou Eduardo chegou na live Cachaça e comunismo Caso Perfeito Rosa Soares Cheguei Qual é a boa de hoje Pronto Estava com saudade De ver a live ao vivo Qual é a boa de hoje A boa de hoje É o seguinte Omei água E fazer uma análise Sócio Política Econômica E cultural Da atual Conjuntura de Pidorama Essa é que é A de hoje Então eu vou começar Logo dizendo o seguinte A última live que eu fiz Foi num dia Que mataram a Lende Olha Olha e pronto Já vou com a regra Peguei um gancho Já estava pisando no gancho Peguei Mataram Pega um ref pra mim Eu cheguei Dei pra vacilar Olha É o seguinte A A última live que eu fiz Foi no dia 11 de setembro O dia em que Mataram a Lende Olha como o negócio Chega na hora É tudo na catilogência Hoje Ou foi ontem Eu não sei Porque eu sou igual a João Duval Tanto ontem Como hoje Eu não lembro mais de data nenhuma Os Estados Unidos Colocaram A público Né Sempre fazem isso Após 50 anos A Confissão De que eles mandaram Dar o golpe a Lende Todo mundo já sabia disso Mas eles oficializaram Aí por que agora eu lembro disso Porque essa abertura do documento Nos Estados Unidos Ela funciona Ela funciona Mais ou menos Como a editorial da Globo Sabe Pede desculpa Cinco anos depois E contigo Sendo o que No presente Continua fazendo lambança Mas no futuro Daqui a mais 50 anos Vai lançar de novo Abre documentos Que Para falar Onde é que fizeram sacanagem Né Por que Porque é assim Para dizer Não Nós somos democratas E aí tomam em bomba Tomam matar gente A porra toda Mas aí Somos democratas Nós até falamos De nossos crimes Né Como a Globo Nós até falamos De nossos golpes Dos apoios aos golpes Né Mas 50 anos depois Mas depois Elas continuam fazendo a mesma coisa Daqui a 50 anos Faz de novo Então é essa sacanagem E por que eu já Pronto Mandar Mandou o link Para o lado dos Maciel Já já A gente sente certo A gente sente certo Mas é um Mundo mole Não vai aparecer não Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Augusto Fala da tibança Direito de transmissão No futebol Vou falar de tudo hoje Mas hoje eu vou começar Fernando Almeida Esse já é igual Da Fineto aqui Fez um caminhão de merda E ninguém parece que liga Estão sempre dando entrevista Em congresso Mas eu estou falando Fernando É para além das pessoas É o Estado O Estado O Estado americano Faz Apoia agora O presidente Manda Faz Acontece A porra toda Aí 50 anos depois Eles abrem o golpe Abre os arquivos E dizem Nós apoiamos o golpe Sendo que hoje Atualmente Eles já estão Fazendo a sacanagem Como fizeram na Bolívia E eu já vou juntar logo Com outra coisa aqui agora É Agora Noite O menino Pedro Doria Misturou Porque agora tudo Olha Os liberais Eu vou derivar um pouquinho Os liberais De Pindorama Eles estão parecendo No MBL Na época do governo Temer Você ia criticar Qualquer reforma Qualquer roubo Qualquer assessor Correndo com mala E aí eles já Começavam a gritar Ei Tem alguém nu no museu Tem alguém nu no museu A mesma coisa A mesma estratégia agora Está sendo usada Pela esquerdinha Pela esquerda Que se traveste de liberal Ou liberal Que se traveste de esquerda Porque Pablo Hortelado Essa galera Desse naipa Eu não sei Se eles são liberais Que se travestem de esquerda Ou são esquerdistas Que se travestem de liberal É um famoso Lascinê preso Cu e bunda Aquele negócio assim Ninguém sabe o que é Aí ele agora de noite Ele misturou O rapaz está na moda O italiano Com Olavo de Cavalho Surdos Porque é o diálogo de surdos Ninguém escuta nada Ele botou no mesmo naipe O Pera Você pode discordar Não sei o que Com Um vagabundo Um canalhocrata Igual Olavo Para dizer o seguinte Entre os dois extremos Eu vou apontar o meio Aí o meio que ele apontou Quem foi? Um vagabundo Que estava comemorando O golpe na Bolívia Dizendo que tinha sido A vitória da democracia É brincadeira uma porra dessa? Aí é isso Por que eu falei isso agora? Porque daqui a mais 50 anos Aí os Estados Unidos Vão abrir de novo O golpe E vão dizer Não, nós Junto com as forças armadas De lá Que esses pensadores Disseram Que são forças armadas Diferentes Vocês não sabem de nada Vocês não estudaram Conversa Milico É milico Em qualquer canto Milico É milico Em qualquer canto Polícia Como diz Dorival E merda É a mesma coisa Em qualquer canto Seja aqui Na Bolívia Na casa do caralho Polícia E milico E fardado É uma desgraça Presta parada É Quem foi que chegou aqui É Murilo Augusto Boa noite A audiência de Té Dentro da terra de Lucas Lucas da Feira Murilo Porque se for Lucas da Feira Esse aí é outro personagem Que precisa Ser trabalhado Eu descobri um texto Agora que eu escrevi Em 2013 É Você falou Agora O que é que você está rindo Não entendi Aqui é trabalho Na catilogência Rapaz Falou que é da terra de Lucas Eu descobri Lembrei agora De um texto Que eu escrevi Sobre Lucas da Feira Em 2013 Falando que Lucas da Feira Era E ele é Renegado Tanto pela direita Que a gente chama ele de Assassino Crápula Genocídio Caralho Como pela esquerda Agora imagine Um escravo fugitivo Que enfrenta os seus senhores Ficou escanteado A historiografia oficial De Feira de Santana Foi para descer a madeira No Lucas Que precisa ser resgatado Está sendo resgatado Agora Agora Dois anos para casa Eu lembrei desse texto Que eu falei Exato amigo Lucas da Feira Estou acabando de falar dele Aqui agora Eu resgatei Eu vou Eu vou reescrever esse texto Vou reescrever Vou atualizar esse texto Vou botar no livro Que eu vou reescrever Do futebol Cheguei Cheguei Me disseram Que a reunião hoje É para falar Amor do liberal É todo dia isso Todo dia isso Porque eles pedem Mas hoje eu vou fazer Hoje eu vou fazer Uma análise Mais acurada Gostaram do acurada Sobre Essa é a eleição desse ano Porque é a eleição Olha eu acompanho a eleição Você não era nem nascida Desde a época De Quem Vou dizer aqui Vou começar a cantar Jingo agora Pronto Vou cantar Jingo Diga aí um ano Um ano De quando eu comecei a acompanhar A política Eu vou começar De Mário Kertz Um Um jingle De Walter Krois Deixa o coração bater No menino É você Axé Axé Uma festa Puxa a outra Pelas ruas Do prazer Essa música Foi sucesso No carnaval de Salvador Um jingle Porque Hoje em dia Os jingos se acabaram O único jingle Que sobrou Desse daí Foi de Hilton 50 Por causa da cinquentinha Ele falou Eu quero Hilton 50 Mas Cadê a desgraça Convidado Convidado sou eu Amigo Não tem convidado Você quer o que Eu já cantei aqui Tô começando a cantar jingo Você não sabe de nada Eu disse Chegou outro mutuano Aí Não Vinícius Você é jovem Já combati Estalho Minha amiga Eu comecei Númia chegou aqui Você já combatei Estalho hoje Eu fiz essa live Só pra combater Estalho Pra depois não me acusarem De omisso Então já comecei Tocando o hino A Internacional Cachacística O hino do Partido Cachaceiro Comunista Que é pra mostrar lá qual é a minha linhagem Que é diferente delas Então Vou continuar Vou continuar no jingo Pra poder entrar no tema da eleição Então depois desse marquete Aí teve aquela outra Que foi assim Eu quero ver Um tempo novo De crescer e construir A Bahia vai mudar Trabalhando com o Valdir Eu quero ver Um tempo novo De crescer e construir A Bahia vai mudar Trabalhando com o Valdir E o Valdir tinha bom Na época O negócio do Valdir Por quê? Porque era assim A galera dizia Já comi Já bebi Agora eu vou botar em Valdir Só que o Valdir pegou Entregou o governo Nilo Boi A galera fez Já comi Já bebi Já votei em Valdir Já me arrependi Então vamos adiante Vamos lá A galera adiante Eleição Aí já falei de 85 Mário Kert 86 Valdir 88 Edivaldo é meu É seu É de nós É de Deus É de lá sua voz Edivaldo vai dar Pra esse povo sofredor O mesmo alento É tudo na catilogência Aí depois Nós vimos Nós vimos A eleição de 90 A eleição de 90 Vai escolher um jinglezinho Que passa com essa Zezé Eu vou votar em você Quero ver a cidade De felicidade E votar no PT E cabeça branca sacaneando Uma das poucas vezes Que ele foi bem No debate Que era ele ficar sacaneando O coitado do Zezé O meu amigo Filhado de cigarro E ele chamava de Zezé Só pra irritar O povo do Zezé 92 Lidz A hora chegou Foi o povo Quem disse É Lidz É Lidz Primeira prefeita É de Salvador É Lidz É Lidz Aí já que eu falei No cabeça branca Então eu vou cantar também O jingle dele Um pedacinho só Põe um cravo na lapela Uma rosa na janela A ACM confirmou Que vai voltar O estado da Bahia Sempre foi seu bem querer E quem gosta dessa terra Que é você Quem gosta da Bahia Que é a ACM No xadrez Olha, pronto Deixa eu contar aqui Derivando Só enquanto a gente não Aqui é só A farinha Pra formar o pirão Então vou contar com a história De Eduardo Já que Eduardo tá aqui Boa noite Nélia Nélia O Dizazel marcou muito Marcou Vou contar Vai, caralho A Chico Muita Tá me matando Vou contar aqui a história De Eduardo Eduardo não tá aqui Eu vou contar Eduardo foi o seguinte Eu tinha uma namorada Que morava aqui Eu tô na região do Calabar Sempenário, Calabar Morava aqui na Humberto de Campos E eu descia no Muzul Ali no corredor da Vitória Ali onde Corredor da Vitória No Largo da Vitória E vinha andando, né Aí eu vinha andando direto E pra chegar na casa dela Eu tinha que passar Pelo edifício Estela Mares Que era onde morava O Cabeça Branca Aí o que é que eu fazia? Eduardo Pequenininho Três, quatro anos Uma porra dessa Toda vez eu combinava com ele Eu digo, olha Quando chegar No Estela Mares Você vai gritar Uma canção Que eu vou lhe ensinar agora É assim ACM é ladrão ACM é ladrão E aí, rapaz Quando a gente chegava no Era a alegria dele Quando a gente chegava no No Estela Mares Ali no prédio da ACM Ele se pendurava na grave E começava a gritar ACM é ladrão ACM é ladrão E eu chegava E eu me cantava nele Menino, pelo amor de Deus, menino Pare com isso, rapaz Respeita os homens Respeita aí O governador Como é que você fica aí Gritando aí Chamando o outro de ladrão Não sei o que E ele ACM é ladrão Aí toda vez Era isso Chegando perto Eu mandava o Eduardo Cantar a música Para a ACM Para a ACM ser ladrão Esporteiro doido O pessoal chegando no prédio Doido E eu nem aí Quero saber De nada Comigo Então vamos lá Serastiana Nunes Nele Boa noite Boa noite Serastiana Cessa Rapaz Catilogência Me lembrando da minha infância Bira Sua infância o que Bira Pelo amor de Deus Você é mais velho do que eu Pois é O Eduardo Sofriu Até porque ele sofria Coitado Porque Eu dava aqui No pescoço dele Eu mandava ele cantar A música Que a ACM era ladrão Que dava no pescoço dele Para tirar onda sério Porque a pessoa toda Importante Não ia tirar essa onda Bom Pronto Encerrou Vocês querem mais algum jingo aí Se quiser algum jingo aí Diga logo aí Que eu canto agora Se não Esqueça Vai cantar aí Cinco, seis jingos Vou cantar do Lomanto Júnior 62 Pronto 62 Lomanto Júnior Disputou a eleição com o Valdir Ó a catilogência Lomanto é esperança Do povo É gente nova É sangue novo Lomanto Renovação Vem lá do alto Sertão Municipalista Pronto Encerrou Encerrou a sessão Então vamos agora Tratar de Começou Você se lembra do jingo De Edval Pass O primeiro candidato Edval Meu amigo Gente boa 1986 Edval Não Edval foi candidato 82 Contra Roberto O jingo de Roberto Era assim Roberto Roberto É hora Minha Bahia Não aguenta Isso não Deixa a tristeza Pra lá E deixa tudo Pra trás Fica você Para ser governador Então vamos lá Vamos lá Começar a chibança São Já tem 15 minutos De sacanagem Vamos falar sério agora Chegou o pirão Viu Luciano Se estiver aí Chegou o pirão Viu Então é o seguinte Olha Na última vez Que eu estive aqui Eu Falei sobre a questão Basicamente De São Paulo Porque estavam Os eleitores de bolos Todos alvoroçados E Eu disse Olha Se acalmem Que a situação Não é assim Não que bolos Não esteja crescendo Não que não esteja torcendo Por ele Não torcendo mais Por a Londina Porque por ele Que eu gosto da veinha Mas vamos lá ao pirão Vamos ao pirão Mas eu falei sobre isso Por quê? Porque a pesquisa do Atlas Política Era uma pesquisa furada Porque eles apresentam A pesquisa agora Uma pesquisa feita Em agosto Em agosto E para a canada de lenhar Não é uma pesquisa Face a face Nem é por telefone Que já é ruim É uma pesquisa Via internet Mas bem Quando foi ontem Foi a ver Do pessoal do PT do Rio Ficar vibrando Porque É Benedita Tinha crescido Estava já empatado Com o Crivella Ali em segundo Não sei o que É a mesma pesquisa do Atlas Foi registrada No dia 4 De setembro Uma pesquisa Que é do mês de agosto E é feita Por telefone Ou por Nem telefone Por internet Então esqueçam isso Pessoal Quando vocês virem Um capital De análise A partir da pesquisa Não gaste seu tempo Não Vai escutar Qualquer porra Bota Na rádio Empurra Piatã Qualquer porra Do que você Estar fazendo Gastando tempo Com isso Não tem Heineken Não amigo Para mostrar Que eu sou Do socialismo Raiz E não do stalinista Eu estou comando Petra Que é do povo Então por que Eu tratou Eu puxei o assunto Da pesquisa Porque É o seguinte Essa Vou repetir É a eleição Mais sem norte De todos os tempos Hoje 16 Acabaram as convenções Não tem mais Quem foi Foi Quem não foi Quem é Quem é Já foi Encerrou agora Foi bem Faltando dois meses Exatamente dois meses Que eleição Dia 15 de novembro Há No site Do TSE Zero Pesquisa Datafolha Zero Zero Para nenhum lugar Zero Até na hora Que eu entrei Não tinha Nenhuma registrada Do Ibope Tinha duas Apenas Uma para São Paulo Que vai ser divulgada Dia 20 E outra para São Luís do Maranhão Da TV Mirac Ou seja É uma eleição Olha a dificuldade Dois meses Para a eleição Primeira coisa A campanha Curtíssima Campanha na rua Problemática Por conta da pandemia Campanha na internet Começa dia 27 Somente Campanha na TV Só no dia 9 de outubro Então O fato Vai ser Fundamental Então vocês Em vez de estar Conversando fiado Vendo as pesquisas Vai tentar estar trabalhando Vocês querem eleger Principalmente Para o Legislativo Estaduais Porque Ou municipais Porque A disputa tem que se dar No local Eu já disse isso Já repeti E um dos grandes erros Do processo Da esquerda brasileira Foi começar Botar a cabeça Ficar apenas pensando Na porra da eleição Presidencial Por conta da eleição De 89 Que Lula passou Para o segundo turno Por menos de 1% Na frente de Brizola Que era o candidato Mais forte Para derrotar Colo Inclusive Outro dia Até saiu a reportagem Que o cara Da Rede Globo Comecei falando Da Rede Globo Vou repetir de novo Os caras Determinavam Até o modo De vestir de colo Ele tava do paletó Tira a gravata Não sei o que Pega essa pasta vazia Aquelas pastas Que ele tava Foi tudo dado Por gente da Globo O cara confessou Então Aí depois Vemos bunda de carorou Tá lá Importamos Não amigo É uma máfia É uma família Entendeu? E eu já expliquei Aqui também Por exemplo Que a Globo Fica fazendo Bensinho Que é a oposição Ao Milico Conversa No dia do Ele Não O maior movimento Dos últimos tempos Que teve no Brasil A Globo Deu quase o triplo No Jornal Nacional Para o Genocida E deu apenas Quatro minutos Um pouco mais de quatro minutos Para O Ele Não E no dia Não teve quase nada Do Genocida Aquela manifestação fuleira De carro no interior Buzinando Então é isso Eles continuaram Apoiando Moro Até a última hora Até a hora da saída Continuam apoiando A política Do Genocida Do Guedes Porque Guedes É um caso Para estudar Daqui a pouco Ele vai dizer o seguinte Se me derem Três bilhões Eu compro um quilo de arroz Então o cara Ele só trabalha isso Em três bilhões Sua linda Não sei o que É namoro na TV Aqui Cessa sua linda Ai Tice Ai não sei o que Ai fica difícil Ai meu irmão Então vamos lá Já que eu falei Da história Do Genocida Vou dar um pirão Aqui pra vocês De altíssima responsabilidade Faltando dois meses Para ele Então Efetivamente E verdadeiramente Porque esse é um governo Das falsidades Das mentiras Da porra toda Eles não sabem O que fazer Nesse processo eleitoral Tá igual aquela música Não sei se vou Se fico Não sei se vou Se fico Não Quando eu estiver Quero estar com você Tá nessa base Ele não sabe Se vai apoiar Ou se não vai apoiar E isso Para quem Tá no melhor momento Em termos de Popularidade É horrível Mas por que Franciel Ele não sabe Quem vai apoiar Pronto Agora eu vou dar um pirão De altíssima responsabilidade Vamos lá Presta atenção Vários Comerceram aí Nos comentários Presta atenção Isso que eu vou falar Isso é de altíssima responsabilidade A última pesquisa Que é razoavelmente Porque Não está tendo pesquisa Como eu falei Não tem porra nenhuma Mas uma pesquisa Que tem razoavelmente Uma Relevância Digamos assim Que é da IPESP Ela indica o seguinte A Aprovação do milívio Oscilou Subiu não Porque não é uma subida Mas oscilou Mais um pontinho Para 39 E A rejeição Está em 36 Ah O Datafolha Já tinha apontado isso O Paraná Pesquisa Inclusive O Paraná Pesquisa Vou Explicar isso aqui Cada governo Tem O seu Paraná Pesquisa Todo governo tem Desde O Piccolo Que você tinha Lavareda Depois Ele foi Passou pelo governo Por quê? Porque Esses caras Eles começam a governar Para saber De alguma forma O humor da população E atualmente O cara que se reúne Com o genocida É o cara É Murilo Hidalgo Que é a Paraná Pesquisa Ele está sempre Monitorando A Paraná Pesquisa É fuleira Faz todas as sacanagens Que a gente já sabe Sim Mas eles têm Estatísticos E eles sabem Como as coisas funcionam Então Eu creio que Provavelmente Ele recomendou Ao Melico A não entrar na eleição Só que Olha que Lasquine preso Olha que Sinuca de bico Da desgrava Como é que o cara No melhor momento De popularidade dele Não pode entrar Na 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 campanha Então escutem Para vocês aprenderem Para vocês não ficarem Gastando tempo Lendo besteira Então aprendam Presta atenção Das pesquisas De agosto Para setembro Ocorreram Quedas Na popularidade Do Melico Nas capitais Nas periferias E nas grandes cidades Ele aumentou Exponencialmente A popularidade No interior Mas na capital E nas periferias Eles fazem Capital Periferia E interior É assim que normalmente Faz o negócio Houve uma queda Ele estava com 37 Nas capitais Caiu para 31 Na periferia Também caiu Mais 4 pontos E no No interior Subiu para 43 Aí é que está Sinuca de bico Por quê? Ele O que é que Impora Entre aspas Para as eleições São os 93 Centros Que são As capitais O Distrito Federal Não tem eleição São as 26 capitais Mas as outras cidades Com mais de 200 mil habitantes De forma Esse cordão Que representa 37 38 Vou arredondar 38% Do eleitorado brasileiro E é o que se discute Porque ninguém quer saber Quem ganhou a eleição Em Chorraxó Não interessa Até porque O cara que é eleito prefeito Em Chorraxó Ele vai para o PSB Vai para o PSD Vai para o PTP Vai para a puta que pariu Vai para o PC do B Vai para o PT Vai para a onda Onde for Então aí A interferência é pouca Então onde é que você tem Visibilidade São nas grandes cidades E nas capitais E hoje É Hoje Onde ele se meter Ele vai tomar ferro E aí o que é que ele está fazendo Ele está se afastando E se aproximando Sem saber o que fazer Primeiro ele disse O que é Não deixa de ser verdade É uma desculpa Mas é uma verdade Que é Não vamos nos meter Para não criar atritos Com os aliados Que estão se enfrentando Isso todo Todo Presidente Governador Caralho Quando vê Que a casa está fedendo a homem Que não tem condições De ganhar uma eleição Eles largam esse doce Né Qual é o doce Eu não quero Papapá 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 Porque ele sabe que A situação Não está boa Só que Quem está dentro Por exemplo Crivella É um cara que está Dentro d'água Ele tem 70% De rejeição Ele tem que se segurar Em alguma porra Só que o Melico O genocida Não quer carregar Essa mala Crivella Porque é uma mala Mais pesada Do que aquela Mala de dinheiro De Edmacedo É uma mala Sansonite Sem alça Então O que é que ele vai fazer E olha que o Rio de Janeiro É a Né É o Bolsonaro Estão É onde Das Os grandes centros Ele tem Talvez a menor rejeição E que é Acima de 50% Mesmo assim Nos outros lugares É pior ainda E aí Onde ele se meter Ele vai se foder Só que ele tem que se meter De algum modo Nem que seja Através de um pacto Para que esses candidatos Defendam O Eu ia usar a palavra legado Mas não pode usar a palavra legado De genocida Na mesma Na mesma frase Defenda essa desgraça Aí dele Diga que ele é Bonito Que ele não tomou Corno de Osmaterra Qualquer porra Qualquer porra Ele precisa que Defenda Porque Se a oposição Tiver o mínimo De inteligência Não precisa nem se unir Mas se tiver o mínimo De inteligência Vai descer A madeira nele Nos próximos No No período eleitoral Ah hoje Rupo seu amigo meu Ah mas a televisão Não interfere mais Perdeu a centralidade Mas interfere Porque além do horário fixo Que muita gente desliga a TV Mas tem ainda uma audiência Você tem As inserções Aquelas inserções No meio de jogo Todo mundo está vendo aquilo ali Então se você bota lá Bolsonaro Genocida Filha da puta Cortou o auxílio Porque é isso Você tem que saber Onde é que você vai tratar Se você ficar Conversando de marconha Morfada Não vai pra lugar nenhum Mas se você vai Tratar De coisa séria Que ele cortou o auxílio Pela metade Quando Os alimentos Estão Subindo dobro Isso daí você desgasta Ele De forma Punk rock Mas é preciso isso É preciso isso Então mas e aí Voltando pra história dele Ele precisa ter Essas candidaturas Que mesmo que ele não apoie Pra não ficar com a peste De derrotado Essas candidaturas Eles façam esse pacto Esse pacto Para que Fivela Faça A defesa dele Pra que ele não fique Só apanhando Porque Eu já disse Já repeti Bater Desgasta Quem inventou Essa história Que tem Mate Perde Foi Duda Mendonça Porque ele tinha Criado o personagem Lulinha Paz e Amor E não interessava Pra ele Que tivesse Pancadaria Óbvio Óbvio Porque se eu tô na frente Eu quero pancadaria Pra quê? Eu quero viajar Nem brigadeiro Né? Nem saldo brigadeiro Pra ficar ali Ó Né? De Buenas Ó Na Maciota Então ele inventou isso O O tal do Do Duda Mendonça Mas tem que bater Então Fudeu Travou Fudeu Ana Travou a porra toda aqui Travou tudo Vamos tentar aqui Ótia Do meu celular Ótia Ótia Bota isso aí No Lutuf Não Voltou 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 Tá rolando aqui Tá rolando aqui Travou não Travou Travou não Travou Tá normal aqui Não travou não Travou não Pronto Não travou não Pronto Vai chamar o povo Que saiu pra ele e volta Ana Pelo amor de Deus Eu sei que Você não é Eduardo Mas Paga uma cervejinha Veja uma rádica Por favor Já cansei de beber pedra Pelo amor de Deus Não Você não vai roubar o emprego de Eduardo Não É só Uma gentileza Porque eu tô fazendo análise aqui De altíssima responsabilidade Então eu preciso Molhar A palavra Então Pode chamando aí o resto do povo Que eu vou Né Dar essa Essa aula Porque aqui é um telecurso Que vocês estão tomando É gratuito Vocês vão achar em poucos lugares Ele que tá Travado Eu tava travado Meu amigo Mas já desdravei Pronto Vamos voltar Pegar o fio da meada Então Veja bem Ele tem que fazer esse pacto Nessas Nessas grandes cidades Porque a madeira Vai ser grande Se A A Não Pega a Heine Que lá A Heine Que ela falou Pelo amor de Deus Garganta ruim Bebendo pedra Não fica difícil Então Olha Pra que vocês Têm uma ideia Nas Nos grandes centros O Os Quatro Caminidades O Quatro Caminidades Principais Só vai ter Em São Paulo Só Russomano Pra defender ele E Russomano É aquele Cavalo Paraguai Né Hoje Tá ali Praticamente empatado Com covas Mas depois Se desidrata Né Já Teve Hoje Uma Meleca Que não Quis Serviço Dele Nem sei Como ficou Essa porra Lá da Vício Dele Porque eu não Acompanhei Essa caceta Hoje No Rio Ele vai ter Uma mala Sansonite Sem alça Que é a Crivella Que É Tem Tem certo Tipo de gente Que quer Quando é Pra defender a gente É melhor Que ataque a gente Sabe E a pessoa Se defender Por Crivella Hoje Com 70% De rejeição É tiro na água Em Belo Horizonte Calil É aquela Figura Digamos assim É cêntrica Né Vai ter Aura Carolina Vai ter não sei quem Ele não vai ter Grandes defensores Em Porto Alegre Manuela Marquesano Não sei quem Fortunato A mesma coisa Talvez Sebastião Mello Tal Vai defender ele Mas É pancada Né E isso aí Sucessivamente Então É um período Propício Para Tercer a madeira Nele Principalmente Já disse Oi rei Beleza Tá na área Acabou o socialismo Agora é rádio Que é Agora é rádio Não é socialista Também Aqui ó Estrela em verminga Então Veja bem Só pra pegar É Uma Uma questão Que é fundamental A questão do Eu tava falando aqui Do que deve ser feito Do arroz Né Abate O arroz Pronto Lembrando a história Pra Descontrair Porque eu já falei Em sério Mais de 10 minutos Chega a porra Travou Porque eu não Podia estar falando sério Quando 1900 Lascou a boca Foi década de 80 Em início da década de 80 Eu tava vindo Do sertão pra cá E aí Eu Acostumado A comer carne de bode Só carne de bode Cuscôs Aquela porra Tudo comida seca E aí Eu fui com Quatro amigos Pra comer Uma mariscada Uma muqueca Uma porra dessa Lá na ribeira Chegou lá Pra na hora Que eu vi Aquele tanto de coisa De peixe De porro De o caralho Todo ali De camarão A porra toda Eu voei Na 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 Gamela E botei Praticamente Metade Da porra da panela No meu prato E o pessoal Só olhando pra mim E disse Vem a cá Rapaz E arroz Eu digo Não, não, não Não gosto de arroz não Não gosto de arroz não E Agora imagina se fosse hoje 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 começou arroz Né Porque hoje o arroz É que é a Que é a onda Aliás Vou cantar uma musiquinha aqui Que é Uma música de Pronto Três minutos de descontração Pra depois voltar de novo Pra análise Uma música do Glorioso Zé Paulo Que diz assim A gente não pode Comer Arroz A gente não pode Comer Feijão E ainda tem que andar Descalço Sem ter que pisar no chão Deixar de bobeira Deixar de bobagem Já virou Sacanagem Deixar de bobeira Deixar de bobagem Já virou Ai Sem ter que pisar no chão Isso não é vida Isso não é viver É só sofrimento E abuso de poder Eles trocam a fé Pela ambição Eles trocam o amor Pela sombidão Que maravilha Essa música aí é de Essa música aí é de Zé Paulo Do disco de 91 É um disco sensacional Que tem uma outra canção Também que é sensacional Não adianta vocês procurarem a letra Vocês não vão achar Essa letra Essa do arroz Vocês vão achar Mas Essa música é sensacional Que é um sambaduro Que tem aí Você que não sabe De porra nenhuma De música da Bahia Vou lhe dizer Não adianta procurar Essa música que eu vou cantar Agora está nesse disco De Zé Paulo Chama-se Lua de Cetim Lua de Cetim A cantar assim Samba é duro na batida Quero ver você sambar E mamãe Está nesse disco Viu Zé Ruela Viu Mané O pessoal do The Voice Vai virar a cadeira Vira não Porque hoje eu estou rouco Eu não estou podendo Estou um pouco desafinado Porque eu estou rouco Patrícia Andrade Jacobina tocava no rádio Pronto Já que hoje É o dia das reminiscências Esse disco De Zé Paulo É de 91 Uma das coisas Que eu acho engraçada É que o pessoal Que quer Como é que diz É revitalizar a axé É galera da meia-idade Porque diz Ah, o axé bom Era naquela época Não é essa esculhabação de hoje Na verdade A pessoa tem saudade Não é da porra do axé Que é uma desgraça Que era uma desgraça Eles têm saudade Da juventude E acha que tem saudade Da porra do axé E fica fantasiando São palhaços Das perdidas ilusões Que fica fantasiando Que naquele tempo Era bom Porque não tinha putaria Olha, esse disco De Zé Paulo Do arroz com feijão Feijão com arroz É um disco de 91 Tem o nome do disco Que é Ralo Pinto Não sei se Vocês conhecem Mas a letra de Ralo Pinto É assim Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar E Ralo Pinto 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 E tá beleza 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 Rala bundinha Rala bundinha E tá legal E tá legal E tá legal Agora é porra Num coquerinho Num coquerinho Num coquerinho Num coquerinho Num coquerinho Carrinho de mão 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 E mexe mais E mexe mais E no boquete E o boquete E o boquete E o boquete A espanhola A espanhola Olha que Olha que desgraça A espanhola O boquete A porra toda e Nego falava que o axé bom era o axé daquela época Robson Souza canta uma música de frutos tropicais rapaz, frutos tropicais eu outro dia, tenho um dos maiores orgulhos de minha vida eu peguei carona com o Jorginho Chibiu o cara que fez a música do já chupou Chibiu? Chupei gostou do Chibiu? Gostei é uma bala, é uma bala quem provou não vai esquecer é gostosa, ai, na boca vai derreter se cantar Lomar, o Paulo Covê diga uma música de Lomar, a que você quiser, amigo porque aqui é na memória, é você dizer lá na casa dos carneiros sete candeeiros ilumina a sala de amor lá, 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 lá lá, o que você quer mais? já que tu vai lá pra feira traga de lá pra mim água da fulor que cheira me ver de um carinho traz um pacote de vici meu amigo, aí se tu vici é aquele cego cantador diga outra, vai vai, maluco vai, vai dizendo pra cima de moda é o que você disser, meu amigo eu vou de frutos tropicais a Lomar passando por qualquer pôr que você quiser é brincadeira? pronto encerrou essa fuleragem vamos voltar então pra análise que minha garra já tá doendo eu vou encerrar já já então, repetindo o melico está no dilema porque que a popularidade no geral está subindo chegou a 39 mas está caindo nas capitais nas periferias e está oscilando negativamente nas grandes cidades que é o que importa porque quando você é o resultado da eleição você vai querer saber quem ganhou nas grandes cidades você não vai querer saber de Chorrochó papapá tal por exemplo 2016 2016 o PT saiu destroçado da eleição de 2016 das 93 cidades ganhou em uma Rio Branco que depois do cara saiu foi candidato lá a governador largou a porra na mão da de socorro que era do PSDB se transferiu pro PSB na última hora e ela que tá agora na prefeitura lá então o PT hoje tem zero 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 prefeitura das 93 por isso que ficou sem essa essa base eleitoral e se campou e tá né nessa luta porque agora é o seguinte alguém fala de feira pronto aí já que você perguntou feira por exemplo está entre as 93 cidades e a possibilidade do PT é grande porque a rejeição de Cobé tá tá alta e o governo vai fazer uma força grande com o Zé Neto para ganhar a eleição lá então essa é uma cidade por exemplo que o PT vai vai lutar para conquistar porque é não tinha tem zero vitória da conquista mesma coisa então Goiânia a mesma coisa com a menina lá com a 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 né é são oba oba ou chororô os caras não estudam não lê nada aí eles veem o número lá pronto você vai pesquisar hoje pronto o mundo acabou aí você vai pesquisar amanhã ah nós vamos ganhar tudo e porra bipolar lá é essa rapaz vocês não então assim nem Chico nem Francisco as oposições estão se rearticulando depois do da rasteira que tomaram e vão ter candidato elas vão ter candidato competitivo em vários lugares e tem vários movimentos aí né você tem por exemplo o movimento do PDT o PDT no nordeste resolveu formar uma aliança com o DEM fechou em São Luís fechou no no Ceará fechou aqui em Salvador em São Luís indicando o vice aqui em Salvador também indicando o vice em Fortaleza eles indicam o candidato principal e aqui no nordeste eles fizeram essa política mas para o centro-sul eles já formaram coligações com o PSB eles estão com estava com oito coligações com o PSB por quê? porque eles no caso o projeto de Ciro é um projeto de arrumar um caminho porque ele precisa porque senão ele vai ser esmagado nessa nessa polarização PT e tal contra o genocida o que é que aconteceu? ele tentou isolar o PT Lula que estava afastado foi deu a voz deu a voz do comando então juntou a tropa e o PT e o PT conseguiu articulou aqui a Goulart e saiu formando frente com o PSOL coisa que não acontecia desde o rompimento do PSOL na época que Lula impôs a reforma da Previdência a primeira reforma da Previdência do primeiro governo Lula então hoje eles estão unidos em Porto Alegre o PT está apoiando lá está unido em Belém candidato fortíssimo que provavelmente vai ganhar a eleição lá ouço para que ganhe porque é uma negócio no centro da Amazônia coisa importante aliás a região norte corre o risco de ter pelo menos dois prefeitos progressistas né o T.R. Capim lá em no Amapá é de Milso em Belém além da atual prefeita que não é né de Rio Branco que não é direitosa era vice fez parte da Frente Popular lá na eleição na última de 2016 e tem uma candidatura que eu acho que vai crescer apesar de que tem muitos candidatos fortes que é no Amazonas em Manaus que é o Zé Ricardo porque também formou-se uma frente ampla lá que é o candidato do PT que está salvado pelo PSOL pelo pela rede pela porra toda lá então tem chance também sim não é isso ele não não saiu Artemisia Santiago sim em Porto Alegre é o vice eu tenho eu dou o vice a Manuela na cabeça de chapa e no Maranhão que o PT tinha fechado muito tempo com os Sarmedes agora fechou com o candidato do PCdoB que na verdade é muito engraçada a história do Maranhão porque o cara que é candidato do pastor que é o candidato do Republicanos foi eleito pelo PCdoB e agora esse ano se picou do lado do pastor mas claro que a máquina vai funcionar então também no Maranhão houve essa essa história em Recife fechou né também com essa essa coligação que não tinha não tinha fechado então o PT procurou né assim para não ficar sem ar ok a política é assim não tem ninguém beija não adianta ah fulaninha não todo mundo ali querendo a famosa farinha pouca no Pirão Primeiro então assim são jogadas por exemplo por exemplo tinha um petista falando ah porque Ciro o PDT fez a intervenção lá com o namorado de Fátima Bernatis com o Gadel é uma vergonha é de um amigo não fale disso sabe por quê ninguém fala de garotinho sabe por quê porque em 98 o PT fez uma intervenção no diretório e tirou Vladimir Palmeira que era um líder histórico homem que foi louvado por Nelson Rodrigues Nelson Rodrigues fez na época tem uma crônica falando de Vladimir Palmeira que era o homem quando falava encantava as multidões tal PT sacaneou com ele retirou fez a intervenção para ele não ser candidato para apoiar quem garotinho então para devagar são estratégias que são feitas a partir de sacanagens então lembro que o que Ciro fez agora com o cara lá com o Gadelha e provavelmente ele vai buscar uma mostrace pura não sei o que nada é onda 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 isso daí é onda são peças que vão se movendo você se move um pouco para lá um pouco para cá para você não ficar sem ar então por exemplo o PT que estava se endireitando nos últimos tempos deu uma guinada um pouco para a esquerda e o pessoal deu uma guinada um pouco para cá para eles puderem se respirarem porque modificou a forma de candidatura modificou a forma de coligação então assim é cada um agora por si cada partido tem que atingir o quociente eleitoral se não está dentro da água então é isso mas não pense não trabalhe com a questão do moral do bonzinho não política essa questão do bonzinho esqueça isso os inocentes ficaram todos na suplência se foi eleito não sei o que está ali não tem lírio no lodo não tem esqueçam isso vou subir aqui que eu já vou encerrar e ver o que tem de pergunta aqui se você tiver pergunta faça eu tenho 50 minutos falando vou subir aqui ver o que tem de marido nele amiga boa noite boa noite sebastiana boa noite sebastiana boa noite você está de boa noite eu estou de boa noite cadê mais vamos ao pirão já fui para o pirão cadê a Heine que já chegou se Tato apoia bolos em São Paulo Erundina fecha com o Bené Tato em São Paulo Erundina fecha com o Bené ô Vinícius pelo amor de Deus meu filho você está confundindo tudo Erundina não tem nada que fechar com o Bené Erundina é de São Paulo quem é candidata lá inclusive vou falar rapidinho sobre isso até porque eu estava falando de moralidade de bonzinho não tem bonzinho por exemplo a candidata lá no Rio é Renata não tem nada a ver com o Erundina viu Vinícius mas vejam a sacanagem que Freixo fez há poucos dias porque um dos grandes males do Brasil hoje é o PCC o que é o PCC? Partido da Casa de Caetano olha essa é uma das maiores desgraças da política porque fica ali um bonde de bunda de caruru da Zona Sul de artista que não sabe aonde o galo canta sabe nada aí fica ai meu Deus será assim não sei o que vamos beijar bretas vamos para não ser para um senta aqui no sofá e olha é esse PCC eu nem quero falar mal de Caetano Carol boa noite boa noite boa noite boa noite Carol boa noite boa noite deixa eu descer aqui mais isso não está de gente falando é é uma esse PCC eu nem quero falar mal de Caetano porque coitado já está sendo esculachado com esse negócio dos liberais que estão gritando estalha sem parar mas a questão de Freixo que foi Freixo fez alguém disse assim ah Freixo pisou na bola eu falei não Freixo não pisou na bola eu jogo futebol e isso daí se chama Migué começa o campeonato o cara não quer disputar partida lá no sertão né no sol quente lá em Juazeiro gramado ruim aí chega a final do campeonato num parque sócio ambiental santuário ecológico Manuel Barradas o monumental Barraquistão né aí ele quer jogar foi o que Freixo fez saiu de baixo a campanha toda depois que ele viu que é Paz tomou pau né tá tá tal Crivella tá nesse daí aí ele viu que tinha possibilidade de ir pra dentro ele que deixou se levar pelo PCC o partido da casa de Caetano que os caras fizeram esse manifesto que pode falar o besteira que quiser que o PCC pode falar o besteira que quiser mas ele tinha que ser duro e direto até por uma questão de respeito com o Renato dizer não não sou candidato ele deixou a fofoca ali durante 24 horas pra depois fazer uma nota como eu diria uma nota não vou dizer escrota porque não é nem a palavra mas uma nota por Silane gostaram do por Silane é se for tiver unidade não sei o que não amigo não tem negócio de unidade a candidata é Renata você não quis acabou fudeu esqueça isso Daniel Duarte acho massa o tom acusatório de petista vai ser isso a galera não pensa pensa não pensa não pensa não viu seu Franciel você já falou sobre o perdão da multa da igreja não fala agora pronto fala sobre o perdão da multa da igreja uma das coisas que tem mais me incomodado além do perdão que é indecente é a galera ficar gritando ai meu Deus da esquerda da esquerda principalmente quem não é de esquerda outro dia no Twitter uma criatura que eu nunca nem tinha visto nem de vista nem de chapéu como diria Machado de Assis chamado mulher tamarino foi disse é foi uma jogada genial genocida vetar para não sei o que porque os partidos de esquerda vão votar a favor eu quero ver eles votando a favor se humilhando não sei o que eu falei ó minha amiga é o seguinte os partidos de esquerda não votaram a favor apenas um partido da maldita esquerda que foi o PC do B fechou questão e votou a favor ela ah mas os partidos não sei o que eu disse não minha filha só o PC do B por exemplo o PT que é o maior partido da maldita esquerda 90% da bancada votou não votou contra então se 90% votou contra você não pode dizer que o partido votou a favor o pessoal fechou questão votou todo contra então como é que você está dizendo de partido de esquerda ela ah mas se o partido olha a inteligência mas se o partido votou a favor e o partido não recriminou então o partido votou eu disse oh meu Deus não vou discutir mais aí realmente não tem condições sabe então ficou muito isso a galera se pegando nessa história se você for pegar a esquerda aprovou a esquerda não aprova nada nada a esquerda tem 120 130 com boa vontade 150 com boa vontade 100 esquerda você junta tudo no pacote dá 150 ah o perdão teve 350 votos vai 350 dessa faixa aí então quem aprovou essa caceta foram os partidos malditos liberais estatal centrão partidos não sustentação genocida eles que aprovaram porque a maioria dos partidos de esquerda votaram não e a maioria dos integrantes dos partidos votaram não quem aprovou foi isso aí querer elogiar uma atitude de genocida sendo que sendo que o próprio canalocrata tinha dito eu estou vetando para não sofrer o impeachment mas vocês derrubem o veto e óbvio que ele sabe que o veto vai ser derrubado se na votação teve 350 votos que é mais de dois terços que você precisa de dois terços para aprovar uma PEC 350 é mais do que isso porque embaixo de 308 imagina para derrubar o veto que é 250 é óbvio que ele sabe que mesmo que tenha rebelião não sei o que vai se derrubar o veto daí ele acabou então ele vai ficar de boa para gerar uma atitude covarde canalha e o genocida é criticar o partido de esquerda me deixe viu Franciel tem uma vida boa de quem vive de direitos autorais e olha falando em direitos autorais cadê PCC você é o melhor Freixo foi frouxo não não foi Freixo não ele apenas quis se proteger quis colocar em uma outra posição qual a posição do grande articulador nacional não sei o que saiu dali para fazer esse papel e depois na hora que ele viu a carne fresca ele queria voltar não dava mais tempo não dava mais tempo olha minha filha posso ter uma ideia viu Tatiana Tatiana Costa veja bem eu estava estava sendo nesse meio de setembro estava em média 30 livros na Amazon porque estou sendo livros físicos os exemplares estão esgotados Mara Bagalhães eu sei que me pediu estou chegando essa semana viu meu querido Laranjeira também pediu Arla outro lá sommelier de treta vai chegar vai chegar o livro físico e tal então essa semana deve chegar mas veja de graça como Stalin é uma miséria estava em torno de 30 por dia nesse mês de setembro já estava mais de 400 livros na Amazon só foi eu falar de Stalin ontem outro foi nenhum livro zero é brincadeira uma porra dessa então César Santos o perdão da igreja é o seguinte é isso é uma grande sacanagem mas se você pegar nisso daí eu não li o projeto ainda mas eu vi algumas nem quero me aprofundar para falar sobre algo que eu não li porque por exemplo também tem isso outro dia eu estava vendo uma live uma estudiosa não sei o que não vou dizer quem foi não aí ela pegou e falou não porque eu vi uma pesquisa da eleição americana não sei o que aí o cara falou mas você analisou e tal você sabe o que é ela disse não sei como funciona então minha amiga não sabe fica calada como é que você vai para uma live para falar de política e quer dar uma informação que você não sabe nem o que é e olha que era uma professora de esquerda altos gabaritos altos inteligentes conversa porque você não sabe como é que funciona o colégio eleitoral não sabe nada caladinho para que ficar falando besteira então não vou me aprofundar na história do perdão das dívidas porque eu não estudei projeto o que eu vi a uma passada gostava do francês foi ter também isso poderia atingir pequenos terreiros pequenas igrejas sei o que porém eu não como esse reg não que não tenha isso mas eu não como esse reg eu tenho um pé muito atrás porque essa zona foi apresentada pelaquele trápula do ligado a R.R. Soares que não é flor que se cheire eu lembro que olha falou uma coisa eu lembrei de outra besteira agora quando eu comia muita água antes da pandemia eu ia para a rua e tal eu chegava bêbedo em casa aí eu botava na televisão ali aquele negócio bêbedo esses corna no sofá aí estava R.R. Soares falando R.R. Soares é tão canalha que ele todo dia ele dizia o seguinte o programa vai sair do ar é preciso que vocês façam doação ok vocês estão passando apertado mas então pegue o relógio de venda o que é mais importante é o relógio de vocês ou a palavra de Jesus então esse projeto da isenção foi apresentado pelo filho dele o sobrinho o caralho dele lá o cara ligado a ele então coisa boa não é mas é isso isso é um bilhão os milicos essa reforma da previdência foi cantada só de pendura e cálido por milicos nos próximos cinco anos são 26 bilhões e todo mundo caladinho fizeram um zoado da porra com a igreja e tem que fazer mesmo óbvio que tem que fazer mas silêncio praticamente silêncio em relação a dinheirama foi largada com os milicos então é isso eu vou encerrar aqui já estou há uma hora falando besteira quem tiver pergunta bote aí quem não tiver cálice para sempre e eu vou encerrar a live não sei se está travado aqui deixa eu ver se travou essa porra aqui não, grava ou não então aí deixa eu ver aqui junho de cento e sério ah 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 umas orras você ficou foi quietinho aí seu sacana porque você viu quem conhece quem conhece que vai de Zé Pinto ou Zé Paulo do Ralo Pinto a Elomar sou eu entendeu aí você agora ficou caladinho né a desgrama olha e o Brasil em chama oh meu Deus eu acabei eu esqueci rapaz porra eu esqueci de botar os comentários obrigado Franciel sei só eu vou botar os comentários de todo mundo estou seguindo a Jesus Cristo começou a pirraça eu não tinha lembrado disso após esses comentários aqui eu estou muito desenrola pronto eu vou encerrar Tito como você enxerga o cenário para a prefeitura de Salvador vou botar aqui também a pergunta de Tito eu acho que a essa eleição onde nós temos os piores candidatos da história aí você vai dizer pô Franciel mas Olivia não é uma boa candidata é uma boa candidata mas a colegação de Olivia é com João Leão porque eu lembro de uma vez que o Waldir falou quando a gente da esquerda começou a criticar a a coligação que ele fez para a eleição que ele chamou Niluboi para a coligação ele disse o importante é quem está na cabeça vocês viram a cabeça que viraram né pois é o importante era ele estar na cabeça ele saiu de baixo com o namoro do Niluboi Niluboi fez aquela desgraça a CM foi e voltou então não adianta porra nenhuma então aí você tem Bruno Reis que é pior do que Grampinho porque além de tudo não tem jogo de cintura é aquele aí Bruno Reis é aquele cara que se ele mandar ele dar três pontinhos numa bola ele não sabe todo duro menino de shop center criado em apartamento de chinelo e meia Bruno Reis é aquele menino criado em apartamento de chinelo e meia que fica ali com os pinos da varanda que vai passando lá embaixo é esse menino amarelo que é o favorito que tem uma mala sem alça Grampinho vai levar ele porque Grampinho está com uma popularidade muito boa então está levando ele nas costas é você tem a outra candidatura que está à direita dele que é apoiada pelo governador tem a candidatura esdrúxula tem a candidatura de de Isidoro estou falando nas candidaturas competitivas veja bem você tem a candidatura da Milica que o governador impôs o nome dela derrotando tirando do ar a Olívia que tinha uma possibilidade grande imagine você bota a Olívia para dar pesta com Bruno Reis numa coligação forte Olívia Olívia não Vilma Olívia também poderia ser Olívia não tem não tem problema nenhum Olívia até tem mais traquejo do que Vilma mas estou falando porque Vilma era candidato do PT então o que poderia fazer você formar um grande arco pá tal botava os candidatos para compor para tentar botar segundo turno mas você formava uma candidatura um arco de aliança para que as pessoas estivessem vontade de fazer a campanha sabe você pega e forma um arco de aliança com Olívia vamos botar Olívia já falei de Olívia Olívia na cabeça Olívia com PSB com Lidze com o PT com não sei quem pá 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 forma aquele arco grande de aliança aí deixa lá Isidoro com não sei quem deixa lá Podemos com não sei quem para ter 3, 4% e tal e você ia garantir o fim do segundo turno ia ter uma candidatura forte que as pessoas iam se empolgar seja com Olívia seja com Vilma mas o que é que ele fez ele cortou Vilma que estava né ganhando força na cidade para fazer isso é Lilian Alves Vilma né Vilma é Vilma Reis minha amiga beijo Vilma então fez isso para lançar uma milica para impor isso uma candidatura que vai ficar ali uma malata apesar de também o assassinato de Celso e corre o risco de ter menos votos do que Isidoro corre o risco pode ter pode não ter também que ele botar fizer muita força a máquina do governo é grande pode ser que ela tenha 15% sei lá Isidoro 10% também ser vergonhoso do mesmo jeito porque você tinha chance de ter uma candidatura forte que empolgasse as pessoas não tem nada então por que eu falei que é é pior é o pior quadro dos últimos tempos que eu vejo de candidatura por conta disso porque você tem a Olivia aliada com o João Leão você tem o menino que eu já falei o menino de Shop Center Bruno Rei você tem a Coisas Drusca que é Isidoro aí você tem a Milica a Hilton Hilton está fazendo a pior campanha da história dele porque Hilton foi alçado com a história do pessoal só quero mais pelo jingle que eu quero cinquentinha eu quero Hilton a cinquenta agora ele está sem se botar porque ele teria que estar tentando empolgar mas está na candidatura aquela coisa e eleger vereador que é importante mas a candidatura dele está sem força sem lastro talvez ele seja para mim talvez seja a pior campanha dele de todos os tempos então é isso é uma tristeza é isso pronto boa definição Bruno Reis é Pokémon de Geddel era do PNDB era menino de Geddel guardião da Bahia Geddel e aí foi para lá virou o chamado Neto Boys porque tem todos esses Neto Boys que é Prats era não sei quem era João Roma era essa galera toda aí e aí acabou sendo ele o escolhido e está lá o irmão de Geddel está na coligação de novo mas é isso e está é o pessoal aqui da Bahia está nesse atraso boa noite todo mundo obrigado valeu eu só vou voltar quando tiver uma coisa extraordinária voltei hoje porque faltam dois meses para as campanhas e informar que não tem pesquisa está tudo no escuro as pesquisas que estão aí estão tudo em fuleiragem está na área está bom viu Carlevi você está na área eu estou saindo da área fui banda Oi é de onde é que desliga essa desgraça aqui nem desligar porra eu sei como é que desliga boa noite boa noite todo mundo tchau 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 já fui cachaça acabou não teve nem queijo brie teve hoje vocês têm ideia também já tem uns veganos dizendo que não é para comer queijo margem olha tanta olha o nego gasta tanta energia com tanta besteira o invés está preocupado que a gente não pode comer arroz a gente não pode comer feijão ainda tem que andar descalço sem ter que